Neguinha, olha que gráfico bonito, cara, olha que tela bem feita, mano. Agora eu paguei um pau pra você dizer aí, hein? Hum, tentou a trava. Começa, começa o campeonato de Hellbolt 2 inédito. Vamos fechar na trilogia de todas as Hellbolt aqui no canal. Nossa, que pressão agora. Olha, pegou! Eiii, então olha o life. É, filhão, acho que vai retomar a ficha aí. Que primeira ficha calorosa, velho. Olha que guise! Jogou muito, mano. Sua primeira pontuação, Urg. Já dá um passo. Faz já 1 a 0, é bem rápido, né? É bem rápido. E aí, Rodrigo Rocha. Salve, Moacir. Olha o rapaziada que tá chegando. Ninja, quantas idade? Vou procurar meu filho de ferme. Em off, diz ele que tem que comer. Ele não come. O nome dele é Arthur. Arthur. Olha pra mim, Arthur. Arthur, filho do adulto, olha pra mim, Arthur. Tô te vendo, hein? Tô te vendo, hein? Vou falar um negócio pra você, Arthur. Fala pra ele olhar pra tela aí, Arthur. Fala pro Arthur olhar pra tela aí que eu vou falar com ele. Vou olhar dentro do olho dele agora. Ele vai hipnotizar seu filho. Não leva não, porque eu vou hipnotizar pra uma coisa boa, tá? Esse moleque vai comer até pedra, mano. Eita, coisa linda. Nossa, cara. O MP do Guizzi aqui é foda, hein? Ela tá dominando a luta. O Guizzi do cara é bravo, hein, mano? Esse Guizzi aí vai dar trabalho nesse campeonato. Esse Guizzi aí eu já vi tudo. Ninja, manda um salve pro meu filho, Cauê. Tá aqui comigo assistindo. Salve, Cauê, filho do Wesley. Cauêzinho. Cauê, Cauê. É gente fina, hein? Olha. Olha aí, mano. Pressão total. Quero ver se vai desse canto. Olha, pegou e ainda pega no chão. Aí, ô, Dinkin. Esse especial aí deixa ele muito... Ah, deixa com a defesa toda aberta. Olha, que coisa linda. Se pega, já vai uma lata especialzão. É, esse Guizzi é mestre mesmo, hein? Interessante o jeito que o Leo Liu escrivou a magia no dash. Olha aí. Ele não para, velho. Ele, 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 ele... Mano, ele tá... Olha, aproveitamento 10 barra 10, filho. Cara, ele tá aproveitando tudo. Nossa. E eu acho que isso aqui vai ser placar. Que Guizzi encontramos aqui já de cara, hein? Campeão, o Leo Liu tá tomando um couro, hein? Salve, Ninja. Manda um salve pro meu sobrinho, Henrique. É fã do seu canal. Salve, Henrique. É, agora virou... Bom dia e companhia. Ninja e companhia. Vamos, vamos andar. Playstation, Playstation. Vamos juntos aí, rapaziada. Dá hora ver que a criançada gosta do canal, né, mano? Breve Ninja na sua casa. Nossa, olha que reverso. E aí, você ainda vai buscar no chão. E ainda dá uma sarrada aqui, ó. Aff. Você é louco, mano. O boneco dominou tudo. Olha. É o show do Guizzi a gente tá vendo aqui, né? Show do Guizzi. Ô, Zé Segura Like. Onde você tava, mano? Que eu... Eu te perguntei a live inteira passada. Cadê o Zé Segura Like? Cadê o Zé Segura Like? Pegou. Nossa, mano. Show do Guizzi a gente tá assistindo aqui. Especial ali do... Do Shon Shou. Quem viu? Levanta a mão. Cólera do dragão. Não sabia que tinha isso, não. Coisa linda, véi. O que você viu, Tony? É isso, hein? Bom, gente, Luiz André. Chegou no like. Vai estourando o like. Não sei não, hein, véi. Se esse cara não vai pras finais desse torneio aqui, hein? O Guizzi dele é muito, muito, muito forte. Muito forte. Vamos ver nas próximas lutas como que vão ser os outros caras. Mas esse Guizzi aí do Urdim... Se a gente não tem outros caras aí, esse maluco aí já vai estar na final. Porque olha o nível do cara, mano, de Guizzi. E ele não quer deixar o Leo fazer nenhuma ficha, mano. Ele tá jogando seríssimo. É campeonato, né? Ele podia... Ah, vou brincar. Já vou ganhar mesmo. Não, mano. Ele não quer. Ele não quer nem saber. Mais uma ficha. Ele quer. 200 conto, véi. 200 conto. Cadê o Moacir? Caralho, mano. 200 conto, véi. Chamando o Moacir. Cheguei, Ninja. Ó o Mengo doido. Caraca, chegou 200 conto aqui do Moacir, véi. Aí eu danço. Porra, mas eu danço tanto, véi. É pro camp. Ah, mas eu danço de todo jeito, galera. Acabamos de ganhar 200 reais pro campeonato. O campeonato que tava valendo mil reais, agora tá valendo mil e duzentos reais. Porque o Moacir mandou 200 reais para o campeonato. Ao 68, o sorteio do controle arcade. Porque quando manda pro campeonato direto, não entra pro sorteio. Mas, véi, cê é louco, mano. 200. Hashtag gratidão aí, ó. Ó, tido então cinco números. Já que cê fortaleceu aí o campeonato. Tá aqui, tá? Do 64 ao 68. E vai dando show. Hashtag gratidão, Moacir. Acabamos. Point aí, show do Guiz. O monstro, mano. Guiz do cara, galera. O monstro. Nós temos mais duas lutas. Eu quero ver o nível dos próximos. Porque, ó. Se os caras não tiver o nível desse URG aí. Esse Guiz aí já vai estar na final, filho. Olha o nível desse cara aí, mano. Ó, chegou 20 reais. Também do meu parceiro Jefferson. Cadê o Jefferson? Pô, o Jefferson. Pegou com vintão aqui. Eu já vou dançar, tá? Jefferson Alves da Silva chegou com 20 e ganhou dois números. 69 e 70. Jefferson, muito obrigado por fortalecer o canal. Lembrando que o próximo sorteio do Controle é dia 22. Cada 10 reais você ganha o número e ajuda o canal pra caramba a ter cada vez mais coisas aí. Mais campeonatos. Olha aí, ó. Vai matar. Se não errar, mata. Sensacional o Guiz do cara. Uma... Galera, um show do Guiz aqui que a gente tá assistindo. Olha a diferença de nível desse cara. Esse cara aí eu acho que vai estar nas finais, hein. Pelo nível do cara... Mano, chegou mais 200. Conta aqui, velho. Ah, não é nada. Vocês combinaram, mano. Eu vou dançar muito, mano. Eu vou dançar muito, caralho. Chegou mais 200. Mano, chegou mais 200. Quem que mandou esses 200 aqui? José Claudio da Silva. Filhão, agora tá cheio de diretoria, hein. A diretoria aumentando, hein. Galera, match point, vitória aí do... Do jogador. Um monstro. Vamos ver na próxima luta o nível dos caras. Porque esse aqui é um monstro. Que Guiz monstruoso. Vamos ver nos minutos. Transcrição e Legendas Pedro Negri